As bruxas, havia gente que fazia mal, que era bruxa, que fazia mal a outra pessoa qualquer que quisesse mal, não é? E os animais. E os animais, muitos animais, atacam muitas bruxas, atacam muitos animais. Sim, é verdade, isso é verdade. E depois a gente, é claro, tem que ir a uma rezadeira que saiba atalhar a bruxa. E andavam por aí como os outros, ou depois a noite é que se soltavam, iam lá para a festa delas. Era uma roda, por exemplo, era assim uma roda, por exemplo, era isto. Eu agora chegava ali, ali aquele bocado não podia passar, chegavam ali a dançar, tornavam outra vez ali, chegavam ali e voltavam para aqui. Não podiam passar aqui, porque passaste ali, diz que ficava, eu nunca vi, não é? Só iam um atrás do outro, até ali, depois viravam, a primeira e as outras viravam também. Só é isso. Mas eles faziam um cor grande. Oh, faziam um cor grande, eles. Vinha-se muito. E era sempre nos bales. Vinha-se muito ali nos bales. E era assim numa noite especial? Ah, não, 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 todas as noites, era quando sobram, quando... E sentia-se ao tocar o tamboril, tum, pum, tum, e a gente... Uma vez sentia-se eu, que íamos à cama e depois dizia para a minha avó. Nós íamos à cama, vivíamos numa casa no mesmo corral, era... A minha avó tínhamos umas casas, uma que era antes, a minha avó hoje é sempre. E depois passávamos de uma casa para a outra, mas passávamos por corral. E depois dizia para a minha avó, abó, que é que senti? Olha, é a caixa, está a tocar a caixa. E a minha avó dizia, anda, anda para a caixa, anda para a caixa. Ela já sabia. E depois, outro dia, eu te me disse, olha que aquilo era umas boliches. Era antes, mas olha que aquilo era umas boliches. Naquele tempo, ouvia-se muito, muito, essa caixa. Tum, 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 era assim só, não é nada. Era só, era assim. Por isso que, às vezes, quando se ouvia esta dança, olha, são uns boliches. E eles diziam assim. Era muito isso. Mas aquilo era à meia-noite ou assim, um perto de meia-noite, faziam isso. Pois, era à meia-noite, mas que diziam que eram as bolichas que andavam à meia-noite. Pois, eram as bolichas que andavam à meia-noite, pois, era, eram as bolichas que andavam à meia-noite, sei. É uma vez que as ovelhas estavam aí no tal hora de baixo, de noite, e as ovelhas parecia que estavam aí ao pé de mim. É claro, como era no branco, a gente parecia que se deixava ao lado de cádico do sol, e sentia uns chocats lá para baixo, tum, 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 e uns chocats, dos ovelhas lá para baixo. E as minhas estavam ali, dizia que ia que venia aí cobrada. Lavava-me um bocado mais abaixo, já sentia mais onix, só deixava-me-nos estar por aí. Eram as bolichas, eram as bolichas, pois, eram as bolichas. Eram as bolichas, pois, era, eram as bolichas. Obrigado.